E aí galera, tudo bem? Aqui é o Lucas, hoje dia 7 de agosto Foi anunciado o port, não remassa, mas um port do Red Dead Redemption O primeiro Red Dead Redemption As primeiras, as únicas plataformas compatíveis com esse jogo Era o Playstation 3 e o 360 E agora vai ser um port para Nintendo Switch e Play 4 Vai vir com legendas em português Bem agora que o jogo foi legendado por fãs para essas plataformas Tanto Play 3 quanto 360 O jogo foi lançado em 2010 E as únicas plataformas, como eu falei, eram apenas o Play 3 e o 360 E não vai ser lançado para PC Apenas só Play 4 e Nintendo Switch Nintendo, que não era muito comum, tem jogos da Rockstar Agora começou a sair, né? Para Switch já tinha saído o Leonor E na época do Wii Tinha saído os jogos do Bully, né? Do Wii E o Manhunt, né? Lá no Switch agora saiu aquela trilogia do GTA O San Andreas, o 3 e o Vice City E agora vai sair o remaster do Red Dead Redemption E também saiu o Leonor Agora vai sair nesse mês de agosto Para a Nintendo Switch e para o Play 4 Vai ser que tenha um preço de 50 dólares O preço desse jogo O que ainda não... Inclusive vai sair para Switch E não vai ser para PC É um port Não vai ter melhoria nenhuma Além da legenda Apenas o jogo mesmo É normal Junto com a sua DLC Que é o Undead Nightmare Vai sair tanto para Play 4 Para o Nintendo Switch É isso aí É... Um port ainda no GTA Não vimos o GTA 5 Por exemplo Não vimos o Play 5 Do Nintendo Switch ainda Esse port vai ser exclusivo Do Switch E do Playstation 4 O Playstation 5 Não vai rodar E os séries dessas coisas aí Só vai rodar Através da retrocompatibilidade Com o Playstation 4 Que é no Play 5 E com o Xbox Não vai ter Fazendo o Play 4 E o Nintendo Switch Martinho O que é feito Tchau Amém 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 Cora